Bom dia, Amazônia! Estamos aqui eu e Jéssica saindo cedo do hotel para fazer uma trilha. Explica pra gente, Jéssica, onde a gente vai. A gente vai para a Torre de Observação, que é um observatório a 50 metros de altura, acima da Copa das Árvores. Uau! Nossa, que lindo!